Vamos pra mais esse dia, vamos pra mais sexta-feira Pra esquerda nada, pra direita também nada, vambora Bora trabalhar, bora pra mais essa sexta-feira Mais um dia de luta, mais um dia de glória Mais um dia 16 de agosto Ele tá assim ó, preparado pra um tiro, um inseto E o cérebro pra trabalhar, um inseto pra vir lá fora Como entrar na massa E o final total, mas você sabe que o resultado final É a saída de um dia feliz Atenção de agosto, boa coisa da firma É essa aí Vem com o dia de um da manhã agora Bora Essa é a nossa praça aqui da cruzá Vamos pra apelê Ah